Começando o trabalho da seleção sub-20 de Ney Franco, visando os jogos pan-americanos de Guadalajara. Esse trabalho começa com um amistoso contra o Madureira. Outros dois amistosos ainda estão marcados contra as equipes do Vasco e Botafogo. O Diário Esporte Clube veio aqui na Granja Comari. A casa do futebol pentacampeão do mundo conferia esse trabalho. Diário Esporte Clube. Com um time nitidamente inferior ao que conquistou o sul-americano sub-20, que contava com Neymar e Lucas, e ainda mais inexperiente que o plantel que conquistou o Mundial quando contava com nomes do nível de Felipe Coutinho, Negebi e Casemiro, Ney Franco começa na Granja Comari este trabalho com o objetivo de revelar jogadores e disputar o PAN em busca de mais uma medalha de ouro. Mas o caminho não será fácil. O técnico falou com a nossa reportagem sobre a dificuldade de se convocar com tantas restrições. Ah, eu vejo que é uma nova oportunidade, né? O nosso projeto até agora tem se demonstrado vitorioso. Duas competições, dois títulos, além dos títulos, cinco jogadores convocados para a seleção principal, oriundos da sub-20. Então eu vejo como uma oportunidade de dar oportunidade a outros jogadores dessa geração sub-20 que não tiveram oportunidade tanto no sul-americano como no Mundial. Então nós optamos para não levar nenhum jogador que hoje está jogando na sua equipe principal ou sendo titular nas equipes da Série A, principalmente, que estão em reta final de campeonato brasileiro. Com isso a gente vai dar oportunidade a novos jogadores e espero, mesmo tendo em poucos tempos, ou poucos dias, ou poucas sessões de treinamentos, a gente ter a capacidade de montar uma equipe forte em condição de representar bem o Brasil no pan-americano. O técnico Ney Franco fez um balanço à frente das competições importantes do ano em que mostrou competência. Olha, eu acho que toda competição que você vai, você carrega um peso. O sul-americano, eu lembro que o grande peso era disputar o sul-americano e conseguir uma vaga olímpica. A gente só conseguiria essa vaga olímpica sendo campeão ou vice. Então a gente foi para o sul-americano com uma pressão muito grande. O Brasil poderia ficar fora de uma competição e essa geração estava representando. A gente foi e conseguiu com muita competência. Depois a gente foi no Mundial, onde era colocado que a Espanha e o Uruguai seriam os grandes nomes da competição. A gente foi e desbancou essas duas equipes, principalmente a Espanha. E depois a gente fez uma bela final contra uma escola europeia e vencemos também, que foi Portugal. E tiramos um outro peso. Com perseverança, o técnico falou sobre a missão de se levar a seleção a uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do México. Agora a gente tem essa responsabilidade de lutar por uma medalha de ouro. Eu vejo que tem nesta competição realmente uma equipe favoritíssima, que é o México, que vai disputar a competição com a seleção sub-22, tendo ainda três jogadores acima de 22 anos e um goleiro experiente de 30 anos. A gente vai ter que passar em cima disso tudo e quem sabe a gente possa ter a mesma competência e a mesma sorte que a gente teve nas duas competições anteriores. Trabalhar para isso a gente vai trabalhar muito. Com a intenção de não prejudicar os times da Série A do Campeonato Brasileiro, Ney Franco teve dificuldades para convocar essa seleção brasileira. Alguns jogadores foram campeões mundiais na Colômbia ainda este ano, mas essa seleção é absolutamente renovada. O Brasil fica até o dia 19 na Granja Comari quando embarca para Guadalajara para disputar os Jogos Pan-Americanos deste ano. Ainda não podendo contar com o centroavante Henrique, do São Paulo, que irá se integrar à equipe na próxima semana, Ney usou e abusou dos garotos novatos da seleção, como o meia Cidinho do Botafogo. É uma emoção muito grande, né? Primeira vez na seleção, né? Agradecer a oportunidade a todo mundo aí e conseguir dar sequência no trabalho para conquistar esse título para o Brasil. Também estreante, o meia do Fluminense Lucas Patinho falou do peso de se jogar no meio de campo da seleção. É complicado porque você representa uma nação, né? Mas a gente trabalhou para isso e vamos trabalhar para conseguir chegar no pano e fazer um bom trabalho. Já campeão na Copa São Paulo de Juniores pelo Flamengo este ano, o goleiro César falou da alegria de se jogar pela seleção brasileira. Ah, é sempre uma honra, né? Ser convocado, participar de um, principalmente de um pano americano, uma competição internacional e estar junto com isso aqui, cara. Isso aqui é maravilhoso, graças a Deus. É uma honra estar aqui representando a seleção brasileira, né? Graças a Deus mesmo. A seleção que ainda enfrenta o Botafogo no dia 9 e o Vasco da Gama no dia 11 de outubro segue para Guadalajara no dia 19 em busca do ouro pano americano para o Brasil. Boa sorte aos garotos do Ney Franco em terras mexicanas.